Música Pessoal, vamos dar continuidade à programação da tarde. Então a gente tem, para falar sobre infância contemporânea, Tempos, Espaços e Experiências, a Rita Ribes, que está aqui à minha direita. Ela é licenciada em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutora. Atualmente é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no programa de pós-graduação em Educação e coordena o grupo de pesquisas Infância e Cultura Contemporânea. E estuda as temáticas Infância e Cultura Contemporânea, Infância e Mídia, Infância e Cybercultura, Experiências Cotidianas e Processos de Criação Infantis. É responsável pelo projeto editorial do livro A Hora das Crianças, Narrativas Radiofônicas de Walter Benjamin, publicado pela Nau Editora, com programas de rádio que o filósofo alemão dedicou às crianças, que estão inéditos em língua portuguesa. Acho que vamos ter uma conversa muito boa aqui. Então, vamos lá, Rita. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer à Aparecida Moisés e aos demais organizadores do evento, agradecer a oportunidade desse encontro, e gostaria de começar, inclusive, dizendo que é a palavra encontro que vai balizar essa conversa. Então, só para começar a saber... Gente, essa cadeira aqui deixa a gente numa situação tão estranha, totalmente estranha. Eu fico... Não, eu não sei se eu me jogo, se eu chego para frente. É igual o professor que só sabe dar aula... A Cida está aqui. Muito obrigada, Cida. É igual o professor que, quando começa a dar aula, levanta. Então, desse lugar aqui de um desconfortozinho que eu queria também conversar. Então, assim, além do que a Rosângela trouxe do currículo, eu também queria dizer assim, durante muitos anos eu fui professora de educação infantil no Rio Grande do Sul, também alfabetizadora e também professora de filosofia no ensino médio. E hoje trabalho em curso de formação de professores para a educação infantil. E, fora isso, também tem um filho. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a conversa é sobre a infância contemporânea, tempos, espaços e experiências, eu penso que o tema da infância, mais que um tema ou um conteúdo de estudo acadêmico, é um tema que nos atravessa no dia a dia e que provoca uma série de encontros. Então, assim, quem aqui é professor de crianças? Quem tem filhos? Quem já passou por uma criança? Quem já foi criança? Essa pergunta, ela parece boba, é um pouco a história da carta do Edgar Allan Poe, a carta roubada, que nós já fomos crianças, temos certeza, mas a gente esquece, principalmente quando pensa na criança que chega na escola, criança que encontramos na rua, as crianças refugiadas, as crianças sem terra. Então, eu acho que essa ideia, da criança que eu fui, a criança que é minha, que está lá em casa, e as crianças dos outros, ou as crianças de ninguém, talvez pensar o que há de encontro possível entre elas, é o mote da conversa que eu queria propor com vocês. Esse desenho é um desenho da artista plástica Mariana Redim, ela tem um blog onde vocês vão encontrar todos esses desenhos, se chama Geografia de Encontros, são encontros ficcionados. Esse desenho se chama A Chuva de 16 de Maio Encontra as Ilhas Gregas. Essa série da artista, ela dedica a pensar o encontro de países que não se encontram. Então, ela desenha os países, o maior país do mundo encontrando o menor país do mundo. A Bacia Amazônica encontrando o deserto do Saara. E nessa possibilidade de pensar encontros, onde não há encontros, é que eu vejo que tem uma potência muito importante para se pensar o lugar da educação como um possível lugar de encontro. Quem sabe, se não, o seu sentido. Eu sou sobrinha neta do Bakhtin, que todos têm um parentesco, talvez o meu outro lado materno seja o Walter Benjamin, mas o Bakhtin faz questão de trazer a ideia da palavra como esse lugar do encontro e de pensar a relação da alteridade como aquilo que me constitui. Então, para falar um pouquinho desse tema da infância contemporânea, tempos, espaços e experiências, eu vou trazer um pouco da história da construção de uma pesquisa que eu coordeno na UERJ, na Faculdade de Educação. Não para falar dos seus resultados, dos achados, mas para falar do quanto a construção dessa pesquisa, que foi uma pesquisa com construção coletiva em um grupo que tem 12 pessoas, doutorandos, mestrandos, alunos de iniciação científica, muitos professores das redes. E organizar essa pesquisa nos levou a pensar o que é a infância, que infância concebemos quando escolhemos os sujeitos com quem queremos conversar, e que infâncias buscamos também, e outras que infâncias ficcionamos. Essa pesquisa tinha por objetivo construir um olhar sobre as experiências infantis contemporâneas. Então, quem são as crianças hoje, o que é que fazem? Tentar fugir um pouco dessa visão idílica que a gente olha para trás, como se a nossa infância fosse referência. tentar dialogar com as crianças para saber o que vivem as crianças hoje, e partindo desse conceito de experiência, a partir da referência teórica do Walter Benjamin, entendendo que a experiência só pode ser dita pelo próprio sujeito que se anuncia, e essa experiência é trazida na sua narrativa, na medida em que a experiência é dele, e ao comunicá-la que ele marca esse encontro comigo, porque ele deseja que a sua experiência siga vivendo. Então, nós pensamos esse tema, é tudo muito lindo, infância, experiência, cotidiano, mas aí, quando a gente precisa traduzir isso, para que questões a gente vai dialogar com as crianças, com que crianças a gente vai conversar, aí a gente começa a perceber que essa discussão sobre a teorização, ela é a colocação em ato de um pensar, e, portanto, ela é a construção de uma ética, de encontro, de uma epistemologia, porque ela pressupõe uma concepção de mundo, de pesquisa, de ciência, de verdade, de infância, e ela é também uma estética, porque a gente precisa pensar a partir de que forma se dá esse encontro, como essa forma ajuda a perceber o tema, e ajuda até a instituir o próprio encontro. Quem pesquisa com crianças sabe que é muito diferente conversar na sala da diretora e conversar no parquinho. Então, a gente está falando das possibilidades de anunciação, das possibilidades de se colocar e também de instituir um diálogo. Então, essa pesquisa, ela se organizou, nós traduzimos em seis perguntas o que a gente entendeu ser as nossas indagações sobre a infância contemporânea. As perguntas eram, a primeira, o que é ser amigo para você ou o que é preciso para ser amigo? Essa pergunta, ela teve, por indagação primeira, o fato de que a gente buscou trabalhar com crianças que a gente já conhecia. Então, eram alunos, eram vizinhos, eram nossos amigos nas redes sociais, e a gente achava que, por um lado, o tema da amizade, ele vivia um pouco banalizado pelas próprias redes sociais, na medida que eu tenho um milhão de amigos e posso que não tenha nenhum. E, por outro lado, para nós era uma linha política na medida em que a amizade, ela pressupõe pensar o lugar do outro para mim e o meu lugar para o outro. Então, dentro de um estudo sobre a amizade que a gente vem fazendo, uma inspiração bastante fértil é a própria ideia trazida pelo Sócrates, o filósofo, da amizade ser pensar o outro como um si mesmo. Claro que, no mundo capitalista, o si mesmo, muitas vezes, passa a ser o ponto de referência. O outro precisa adequar-se a esse si mesmo, que eu acho o máximo. E aí que eu acho que o tio-avô, lá, Bakhtino, salva, porque ele diz que é o outro que diz quem eu sou, que me confirma, que me provoca, que me nega. O outro é como... O outro me devolve para mim. É como se tivesse algo meu que eu não tenho como saber de mim. só que não basta esse eu, o outro como um si mesmo, para mim, mas precisa também pensar a possibilidade de um bem comum. E acho que essa pergunta, que vai atravessar todos os estudos sobre o tema da amizade, diferenciando a amizade numa perspectiva de uma horizontalidade da palavra, da amizade que se funda num interesse pelo que o outro me traz, isso pode se colocar como uma linha política na medida em que eu posso pensar a educação e a pesquisa como uma utopia de construção de um bem comum. Então, daí a nossa pergunta, para que queremos pesquisar com crianças e para que queremos estudar a temática da infância? O Walter Benjamin é um autor que, nesse livro sobre os programas de rádio, ele tem um texto que ele fala do Hoffman, um escritor alemão, onde ele fala que foi com o Hoffman que ele aprendeu a diferença de responder a pergunta para quê da pergunta por quê. Então, por que se pesquisa? Por que se ensina? Por que se estuda? São perguntas que a gente responde com muita facilidade nos nossos projetos de pesquisa, nos relatórios de estágio. Por quê? A pergunta, para que, pressupõe pensar que realidade eu quero instituir com a ação que eu tomo? que realidade se funda a partir do ato que eu decido dar existência a ele? Então, dentro dessa perspectiva, o tema da amizade, ele era um tema, entre outros, mas ele também é uma possibilidade, uma utopia de pensar que o diálogo com as crianças na situação de pesquisa, na medida que se busca compartilhar sentidos à vida contemporânea, que ele seria também a utopia da construção de um bem comum. E aí, eu acho que é muito interessante, quando o Geraldo termina dizendo o aluno é a continuidade dos meus projetos, talvez seja aí o primeiro encontro para se pensar entre o eu e o outro, da amizade, que o sentido de todo o meu esforço, de toda a minha vida, só pode ser dada pelo outro. E aí, esse primeiro encontro entre o adulto e a criança. O adulto que não vê na criança a possibilidade de sentido para os seus projetos é um adulto que não entende que a humanidade continua depois dele. E que também não começou quando ele chegou. Tem uma história na qual a gente entra no fluxo. Então, pensar esse encontro e, por isso, assim, é preciso a narrativa das crianças. Por quê? Porque se cada um narra de um lugar que lhe é próprio, as crianças não terem voz não significa somente que temos uma categoria com pouca expressividade. Significa que nós, adultos, estamos perdendo a possibilidade de saber um pedaço de nós que só pode ser narrado por elas. De conhecer uma parte da história que só pode ser narrada por elas. Esse livro do Walter Benjamin, que eu vou fazer muita propaganda porque eu tenho muito orgulho de ter participado do projeto, é um livro que ele, onde reúne alguns textos que deram base a um programa de rádio que Walter Benjamin tinha entre os anos de 27 e 32. e é um onde ele apresentava programas de rádio para crianças. Então, o que um autor que tanto dedica a sua vida a pensar a infância, o que ele conversa com as crianças? E aí é muito curioso porque assim, ele fala de contrabando de bebida, ele fala dos processos de bruxaria e da queima das bruxas, ele fala dos terremotos, das guerras, e ele mesmo em alguns momentos se permite dizer assim, seus pais devem estar se perguntando por que esse louco está falando dessas coisas. E aí é muito interessante porque ele diz assim, então parem agora um pouquinho de escutar, que eu vou falar com eles. Não há nada no mundo que as crianças também não presenciem e percebam. A gente sabe que a criança pode não entender de economia igual a Miriam Leitão, até porque a gente não vai ofender as crianças. No entanto, as crianças sabem quando tem bife e deixou de ter, quando dava para repetir e deixou de dar para repetir. A criança sabe, ela faz a sua leitura de mundo sobre o que seja economia pelo bife e pelos olhos dos seus pais ou pela ausência dos seus pais. Então, o Benjamin, ele tem uma passagem muito bonita num texto daquele Infância em Berlim por volta de 1900, onde ele diz, no Pedagogia comunista, onde ele diz assim, não há nada que diga mais para a criança sobre o frio do que o buraco no seu casaco. Então, é desse lugar que a criança observa o mundo e observa essas coisas. Tendo dito no programa Para os Pais, tudo isso que a gente vai encontrar em todos os outros textos teóricos do Benjamin, ele diz assim, então, agora, pirralhos, vocês que ficaram escutando, mesmo sem eu dizer que era para ficar escutando, se os seus pais não entenderam, expliquem para eles. Então, eu acho que é desse lugar que o Benjamin nos coloca a impossibilidade de uma inteireza da história se ela também não for construída pela narrativa das crianças. E aí, eu desafio aos historiadores a que a gente tenha livros de história escritos por criança. A gente faz muito em sala de aula. Estou falando daqueles que circulam e que podem ser encontrados. Então, aí das perguntas, a primeira sobre amizade, a segunda, que, na verdade, eram duas juntas, o que você faz todo dia? Vim a junta com uma que é o que você nunca faz e gostaria de fazer. do que faz todo dia, os hábitos, escovar a dente, dormir, tomar banho, mas também ir à escola. Teve criança, a gente trabalhou com grupos de crianças que iam de 4 a 12 anos. Alguns se descobrindo criança na sua forma de anunciar e outros já se recusando ser criança. alguns narraram o seu dia a dia a partir das disciplinas da escola. O que você faz todo dia? Segunda, matemática, matemática portuguesa, geografia, história. Depois, quando a gente foi analisar esse retorno, que isso nos deixou impactado, que horror, estamos perdidos, a gente também percebeu que a gente propôs uma agenda para que eles organizassem o cotidiano. Então, essa concepção de tempo, que vem marcada por eles dessa maneira tão cronológica e partida, também foi proposta por nós ao fazer a pergunta. Ou seja, toda a resposta também é motivada pela pergunta que fazemos. E daí a dificuldade de pensar perguntas de pesquisa quando a gente se esquece da simplicidade do que é conversar. Porque a gente vira pesquisador e fica querendo achar a forma maravilhosa de fazer a pesquisa. A gente levou uns três meses para chegar nessas seis perguntas e, ao final, a última pergunta era assim, você acha que tem alguma pergunta que a gente poderia ter feito e não fez? Qual pergunta seria? Aí as crianças diziam, do que a gente gosta, como a gente está se sentindo? Ou seja, o Facebook pergunta isso. E a gente que estuda o Facebook não lembrou de perguntar. Então, o que é ser amigo? O que faz todo dia o que nunca faz? Das coisas que nunca fazem. Passear, ir na casa de um amigo, ir à praia. Ir à praia nos chamou muito a atenção porque, assim, é o Rio de Janeiro, que o mundo sabe que é feito de praias, mas que o mundo não sabe que as praias não são para todos. Inclusive, agora são para menos porque a nossa maravilhosa polícia começou, nos finais de semana, a barrar os ônibus que vêm da Zona Oeste, Zona Norte, dos lugares dos pobres para ir à praia de Ipanema. Então, tem coisas que a gente só descobre perguntando. A outra pergunta era uma pergunta meio de supetão que era assim, onde você gostaria de estar agora? Que eu nem faço essa pergunta porque eu tenho certeza que vocês gostariam de estar aqui. Mas as crianças, nessa pergunta foi onde mais apareceu a praia. Uma outra pergunta que é o que que você acha que nunca vai esquecer. Essa pergunta tinha uma importância para nós porque a gente vem trabalhando com a compreensão de que as crianças têm uma memória. Então, as memórias infantis constituem as crianças. Quando o tema da memória no campo reconhecido da produção acadêmica, ela é muito mais vinculada ao idoso do que a criança, como se fosse uma acumulação. é muito curioso, porque essa pergunta, quando chegou nas crianças, muitas diziam assim, o que eu não vou esquecer? Não vou esquecer de levar o casaco, não vou esquecer de fazer o dever, não vou esquecer uma série de coisas. Ou seja, que concepção de memória a gente vai oferecendo às crianças? Não se esquece, não se esquece. Talvez no dia do melhor abraço a gente tenha esquecido de dizer, não se esqueça disso. talvez não vá ser esquecido também. Uma outra coisa também do esquecimento e da memória, muitas crianças trouxeram memórias de coisas que não viveram. Eu não vou esquecer de um dia e fazer tal coisa, mas a maioria das vezes era uma demanda do adulto posta para a criança como um dever, então é mais um não esquecer um dever. o que você não viveria sem. Celular disparadamente ganhou, mas também sem o doce que a minha avó fazia, então uma série de outras coisas que também povoaram as perguntas. Eu botei uma cola aqui só para não esquecer, ser amigo, faz todo dia, o que nunca faz, onde gostaria de estar agora, o que acha que nunca vai esquecer, o que não viveria sem. Essa conversa aconteceu com grupos de crianças em escolas, a gente teve quatro escolas, pública, privada, uma bilíngue e uma público-privada, que também é muito interessante quando a gente escolheu ter essa escola público-privada, porque essa escola era um orfanato, e a gente que vinha pesquisando redes sociais, chegou à conclusão de que só estava conversando com crianças de classe média, estava ficando meio reduzido o nosso mundo. Um orfanato, gente, graças a Deus, um orfanato. E aí começa a gente a ficcionar, olha como é interessante como os preconceitos e os conceitos vão se entremeando. E aí aceitamos o orfanato, porque nos daria uma visão de um grupo que a gente não tinha tido acesso até então. Desse grupo, aí só para fechar, escolas, um grupo de crianças que brincam juntas numa rua sem saída, num bairro urbano, um grupo de crianças da zona rural, que a pesquisadora juntou de jipe as crianças, foi para baixo de uma árvore, na meira de um rio, conversar, e três grupos pelo Facebook, por uma rede social, que eram crianças que elas tinham pedido para ser nossas amigas, na nossa vida privada. Então, eu ia contar do orfanato, aí assim, vamos lá, perguntamos, transcrevemos, vamos analisar o que vem. o que você faz todo dia? Ando de jet ski, aí só pode ser a criança da escola privada, não, era da criança do orfanato, e aí começa, tira você do seu lugar, te implica, mas como assim? Aí qual é a primeira coisa que a gente pensa? Não é verdade. Como a gente fala com facilidade que não é verdade quando é criança? e aí a gente começou a pensar, não, mas então, mas é verdade, não é verdade, como é que a gente fica com isso? Aí daqui a pouco teve um outro encontro, de novo vem o jet ski. Aí a gente começou a achar que mais do que pensar se era verdade ou não, a gente precisava perguntar o que que há de verdade quando um tema se coloca e pede conversa. Então, já é uma outra abordagem, não é de uma desconfiança, mas, ao contrário, de entender que ali tem uma potência que a criança está querendo que fale. Então, os pais trabalham num bairro de classe média alta que tem um lago próprio e trabalham e trabalham com jet ski, mas ele anda de jet ski todo dia. Essa questão da verdade, voltando lá para o começo, é uma questão que tem a ver com a verdade, portanto, ela tem a ver com a ética, tem a ver com a ciência, porque para que se produz uma pesquisa se não para indagar o que é a verdade e o que é verdade nessa construção de conhecimento e tem a ver também com uma forma, porque como que isso vai chegando e nos esbofeteando nos nossos preconceitos. Então, isso foi uma questão que nos trouxe, nos colocou a pensar. Uma outra questão que todas as pesquisas que a gente vem fazendo há 15 anos vem nos colocando em xeque, 10 anos no grupo e mais o tempo do doutorado, é que a gente com muita facilidade olha para as atividades da vida pensando que tem coisas que são de criança, tem coisas que são de adultos e as crianças o tempo inteiro nos dizem que tudo é de todos. O único momento em que isso criou uma situação assim que elas próprias não se entendiam muito foi quando se perguntou sobre a escola, se a escola é coisa de criança ou de adulto. então tinha horas que elas diziam a escola é para crianças, mas quem inventou foi os adultos, mas isso não transforma a escola em ser de adultos. E uma outra pesquisa de uma professora maravilhosa, Raquel Gonçalves Salgado, que é professora da UFMT, também fez essa indagação com crianças e professores e obteve como resposta que a escola é de criança, uma coisa de criança. Mesmo os professores que nela atuam dizem que é um lugar de crianças. Então, é muito curioso, que lugar é esse que a gente faz e que não reconhece como sendo nosso? Então, esses foram alguns questionamentos que foram nos incomodando. Aí, um pouco para voltar para as imagens que eu trouxe, essa pesquisa que tratava do tema da experiência nos provocou muito a pensar sobre as relações com o tempo e o espaço. E aí, eu acho esse desenho maravilhoso, porque ele junta a chuva de 16 de maio com as ilhas gregas. E ele, de certa maneira, nos provoca a pensar das relações de tempo e espaço não apartadas. Por que que isso seria fundamental para pensar a infância? Porque, muitas vezes, a gente pensa a infância definida somente pela questão etária. O que faz com que se perceba em todas as crianças uma criança. O que mais além da questão etária. Então, esse desenho vem problematizar que também tem um onde, de que modo, juntar o que é espacial com o que é temporal. O Bakhtin fala que o tempo seria a quarta dimensão do espaço. Então, ele usa até o conceito de cronotopo, que seria essa junção, um embricamento de tempo e espaço. A gente não está aqui, esse aqui é um quando também. E é muito curioso, porque, se eu perguntar onde fica Campinas em relação ao Rio de Janeiro, eu posso falar a quantas horas do Rio de Janeiro fica, ou eu posso falar a quantos quilômetros. Então, pensar isso conjuntamente também nos ajudou a... tem nos ajudado a estudar para entender melhor essa questão das relações das crianças. Mas, o que mais nos provocou nessa pesquisa, que a gente tomou a decisão de também fazer a pesquisa de campo através das redes sociais, foi que a gente percebeu que essas crianças, elas eram crianças que tinham acesso a muitas coisas, as crianças das redes sociais. Mesmo as crianças do orfanato e da zona rural tinham acesso às redes. Uma coisa que a gente também observou que é um crescendo, tem acesso às redes, tem acesso às mídias, assistem às novelas, veem os desenhos. Então, elas nunca se viram, mas elas têm um universo comum que lhes é dado, tanto pelos currículos escolares, quanto pelo currículo da mídia. Então, elas nunca se viram e se amam. O filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Começou a nos fazer uma certa curiosidade o fato de que as crianças, elas acessavam coisas muito distintas em muitos lugares. E, junto disso, a gente começou a ver o crescimento de todo um discurso que favorece o lugar da ubiquidade na aprendizagem. as aprendizagens ubíquas. Ou seja, o ubico é aquele que pode estar em toda parte. Tem um escritor, o Marcel Aimé, é um escritor francês que escreve na época da França ocupada, e por isso chamam de realismo fantástico, por onde dava para passar, se não pela ficção, ele cria o personagem do Passaparedes, que tem lá num bairro uma escultura, e ele cria uma personagem que é a Sabine. A Sabine tem o dom da ubiquidade. Basta ela ter um novo desejo, ela se desdobra e ela vai viver o outro desejo. E, de repente, ela já é mil. E a gente, de certa maneira, tem esse dom da ubiquidade, porque, provavelmente, tem alguém aí pensando o que vai fazer na janta, o que vai fazer para os filhos, o dever de casa, o currículo látis que não aumentou, o projeto que não entregou. Então, esse dom da ubiquidade, que é tão elogiado pelo mundo do consumo e pelo mundo da cibercultura, que diz que é possível que se tenha atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, é um dom presente entre as crianças. Não sei se como dom, estou usando a palavra dom, porque é a palavra que o Marcelo Aimeu usa. No entanto, essas crianças que apareciam para nós como ubiquas, porque elas estavam no Facebook, elas comentavam as coisas de novela, elas estavam falando sobre a aula que ia ter no dia seguinte, elas falavam de várias coisas e visitavam sites do mundo inteiro de coisas muito distintas, principalmente os vídeos do YouTube, ouvem música em japonês, em inglês, alemão, tudo vai dependendo do momento, quem está na moda, com quem dialoga. E aí era muito curioso, porque quando a gente pergunta o que você faz todo dia, elas não saem de casa. São crianças que são ubíquas, mas paralisadas. E aí eu acho que vem uma primeira pergunta para a gente. Das crianças, a gente trabalhou com 42 crianças online, só online, a gente só conversava online com elas. dessas 42 crianças, todas tinham ou celular, ou tablet, ou falavam de algum objeto que poderia estar conectado com Wi-Fi em qualquer lugar. No entanto, elas estavam no quarto delas. Então, o que elas transitam com as tecnologias é do quarto para a sala. A televisão ficava na sala, depois foi para o quarto, agora a conquista da criança tem uma coisa que ela leva para o seu quarto. E aí a gente pergunta que mundo vasto é esse mundo, o vasto mundo, que não sai do quarto. Como se encontra esse país das grandes ubiquidades e deslocamentos e da globalização quando a criança não pode sair do seu quarto, quando a criança que está fugindo de uma guerra não pode ir para o outro. quais os encontros que são possíveis. Uma outra coisa que nos chamou também a atenção é o fato de que elas sinalizam que, isso a gente perguntou, que perguntas a gente faria que não fez? E eles dizem assim, vocês só fazem perguntas. E muitas vezes, o que eles entendem por perguntas apareceu como essas perguntas que a gente faz de dever de casa. pergunta não sei o que que eu sei. Então, que lugar é esse? Das imagens que eu trouxe mesmo para ilustrar essa fala, pensando essa criança contemporânea, essa conversinha que eu fui já conversando, eu vou ter que chegar aqui para ver, tinha três perguntas em torno dela, que é o encontro de todas as crianças, ou seja, assim como a Maiana Redim nos provoca a conseguir encontros, onde as crianças que estão todo dia cheio de aparatos tecnológicos, encontram as crianças que não têm comida, onde as crianças que moram nas ruas, encontram as crianças cujos pais têm que dar autorização para que a gente pesquise, senão a gente não pode pesquisar. quem assina pelas crianças de ninguém? Então, onde as minhas crianças, quando eu levo meu filho para a escola, eu desejo uma professora para mim? Quando eu sou a professora, eu recebo uma criança que é de outro ou que é de ninguém? Então, como essas crianças se encontram? Que criança há em todas as crianças? O que faz com que a gente as reconheça crianças? em que se encontram adultos e crianças? Desde a modernidade, cada vez mais, a gente foi criando e elogiando a especificidade da infância e a diferenciação face à vida adulta. Decoramos a RIE de cabo a rabo, sabemos que é específico, sabemos que é diferente, elogiamos a diferença, nos constituímos na diferença. No entanto, fica a pergunta, a partir do que nos assemelhamos? Porque se a gente constrói diferenças que vão se atomizando e se separando cada vez mais, talvez a pergunta que fique seja como nos reconhecemos uns nas lutas dos outros e como reconhecemos em nós todos a humanidade que a gente supõe que é o que temos em comum. o grande desafio é pensar e o que é comum? Respeitadas todas as diferenças que se luta por elas. E a última, que encontros se tornam possíveis na pesquisa com crianças? Entendendo que eu coloquei da pesquisa porque eu ia falar a partir dela, mas que encontros se tornam possíveis entre adulto e criança na escola, na vida? não tem coisa mais difícil que encontrar uma criança num contexto informal e conversar com ela. É desconcertante. Porque na escola a gente ocupa um lugar, na pesquisa a gente tremelica e encontra um lugar. E na vida, conversar não é dar ordem, não é dizer para escovar dente, não é perguntar o nome da professora. A gente fez um levantamento que é a pergunta que mais se usa quando se encontra uma criança. há dez anos eu faço isso com as turmas de pedagogia. Quando você conhece uma criança que costuma perguntar o nome, a idade, se está na escola como é o nome da professora. Aí eu digo, caramba, a gente ainda está com essa coisa tão fixa desses lugares. Aqui, o encontro possível, o encontro que tem aqui nessa imagem da Maiana Redim é o deserto do Saara com a bacia amazônica. Quem um dia já teve que decorar os afluentes do rio Amazonas deve saber o que deve ser o encontro dessas águas todas com o deserto. O viver pelas câmeras e ver o mundo pelas câmeras e a câmera que nos vê. Trouxe isso como um contraponto porque, assim, todo mundo aqui está com o celular? Com chip, internet? Então, o chip do nosso celular é feito com um metal chamado koutan que é explorado nas minas no Congo por crianças. Porque o koutan é um metal que fica no subsolo em terreno arenoso e que, portanto, se o adulto entra, a possibilidade de desmoronamento é maior. Então, quando a gente troca de celular todo ano, todo feliz, faz um elogio a esse mundo do consumo, quando as crianças que a gente pesquisa, todas elas nas suas casas, estão com celular, tem também uma criança que trabalhou na produção para que esse celular chegasse na nossa linda mãozinha. Então, eu acho que fazer esse encontro da criança que é feliz porque ganhou o tablet que sonhava, no entanto, enche-se as crianças de ritalina, porque não se dá conta da atenção multifacetada que a própria sociedade leva as crianças a terem. Eu venho observando que, assim, são as mil janelas do computador. Na televisão, o... como é? Cartoon, ele cada vez mais põe um programa, está passando um desenho. Aí tem um intervalo. Nesse intervalo, passa um micro desenho. Ou seja, você não pode ter uma atenção orientada, direcionada, mais organizada e atenta. é como se você tivesse que estar o tempo inteiro disperso, sempre vem outra coisa. Eu, às vezes, fico observando que eu tenho filho pequeno, aí ele diz assim, já nem lembrava que era isso. O que significa isso? Eu já nem lembrava que era isso que eu estava vivendo. Então, como lidar com isso? Alguns encontros, eu trouxe aí coisas da própria pesquisa. Ali do lado esquerdo, em cima, é um blog de uma das meninas, ela começou a fazer o blog com oito anos, o blog da Isabela, se vocês quiserem procurar, se chama Gosto Sem Culpa, blog.com. A Isabela botou esse nome, é uma menina de oito anos que escreve sobre maquiagem, comidinhas fáceis de fazer, formas de vestir, e ela deu esse nome porque ela gostava de maquiagem e dizia, mas maquiagem é coisa de criança? E ela dizia, mas eu gosto. Aí, um dia, ela dizia assim, eu gosto e não tenho culpa de gostar. Então, ela se assumiu e faz o blog. Assim como a Isabela, a gente encontrou oito outras crianças entre esses grupos que a gente pesquisa que fazem blog. E, nos blogs deles, a gente encontra mensagens que dizem assim, gente, desculpa, não estou podendo alimentar o blog por causa da escola, está tendo provas. E eu achei isso muito rico porque, assim, o nosso discurso é sempre de que a internet atrapalha a escola. E ela, sem dizer dessa maneira, ela e os outros oito estão dizendo que a escola atrapalha a produção deles também. E a gente precisa considerar que esse é um ponto de vista, porque, assim, quem puder visitar Gosto Sem Culpa, Blogspot, ela escreve perfeitamente, ela é uma jornalista juntando matérias, ela não copia e cola de outro lugar, control V, control C, não é com ela, ela junta, dá uma opinião, ela bota a fonte das coisas de onde ela tira, coisa que, no nosso trabalho acadêmico, às vezes, a gente não consegue dar conta. então, essa é a menina que também, aí ali embaixo eu trouxe uma imagem da criança que dorme, que foi uma coisa que nos chamou muito a atenção e dá uma certa tristeza, que é assim, o que você nunca, quase nunca faz e gostaria de fazer? Poder dormir, poder ficar em casa. as crianças, as que têm casa, as que têm onde dormir, cada vez mais não podem ficar em casa. E aí eu acho que é assim, a gente afirma com todas as letras que lugar de criança na escola, está aí lutando por uma escola que cada dia mais começa mais cedo e termina mais tarde da noite. E a gente precisa se perguntar se a sociedade que a gente quer, isso que a gente deseja às crianças, se o legado que a gente quer deixar, para elas, é viver institucionalizadas. Porque chega uma hora que a gente diz, mas não tem, a vida é essa, a vida é essa, mas a realidade é construível. Então, o que a gente constrói com as propostas que faz? Uma escola e a praia. E aí, assim, meio para encerrar, trazendo de novo essa pergunta, onde se encontram todas as crianças? que possibilidades de compreensão a gente lida quando fala de infância? Trouxe crianças de contextos variados, entendendo que o que a criança é na cultura. Ela está na cultura, ela está na igreja, ela está na política, ela está no movimento sem terra, ela está pregando, ela está juntando lixo para vender, ela está na rua, ela está no mundo. Então, eu acho que o esforço de tentar se aproximar do lugar onde ela está para a construção de um discurso incondicional, ao meu ver, é o ponto de partida para a construção de uma ética. Por que eu falo isso? Porque quando a gente, para encerrar, quando a gente decidiu que ia trabalhar com as crianças nas redes sociais, a gente se deparou com a questão de que as redes sociais não são para crianças. As redes sociais, na época, elas eram recomendadas a partir de 18 anos e depois para 13 anos. Só que a gente sabe que elas estão lá. E aí fica a pergunta, eu não vou pesquisar, porque pesquisar é uma forma de valorizar. Eu não vou pesquisar porque reafirma que elas possam estar lá são questões que a gente muitas vezes vem se deparando cada vez que pergunta. E aí, como a gente também estudou a criança no funk, a criança com a novela das oito, a gente tem um grupo de crianças enorme que comenta sobre verdades secretas. A gente sabe, o Ibope sabe, a Rede Globo sabe, todas as emissoras sabem, nos Dez Mandamentos também tem sacanagem, só para... A pergunta é fazemos o que com isso? Eu sempre lembro, tem o pai de uma amiga minha que ele chegava em casa e dizia horrores e depois virava para os cinco filhos e dizia assim, se eu souber que um de vocês estava escutando o que eu estava falando, eu vou dar-lhe pau em vocês. Então, essa ideia de que a criança só escuta aquilo que a gente dirige a ela é um pouco uma visão que circunda a criança ser aquilo aonde eu delimito que ela possa estar e não o que ela é na sua inteireza. Então, o discurso incondicional que abre mão de um julgamento prévio, mas você está no Facebook, mas você está vendo novela, a gente ouviu muito isso de criança quando apresentava a pesquisa, olha, eu pesquiso sobre novela, eu pesquiso sobre rede social. A gente tem três falas que são maravilhosas, tem uma menina de cinco anos que ela diz assim, Rita, você veio aqui para saber o que a gente vê na televisão para dizer que é para a gente não ver? Então, eu acho que é um pouco isso, pensar um encontro com a criança é pensar também as nossas mazelas, as coisas que a gente também não desejava que elas estivessem vivendo, mas tentando fugir de uma visão às vezes romantizada, porque assim, eu não queria que a criança estivesse vendo novela, talvez, não sei, mas eu prefiro que ela não estivesse na guerra, e a criança está na guerra e o cinema está aí para nos mostrar isso com maestria, ou seja, a criança que é e não aquela que a gente desejava. E aí, para terminar, uma imagem da Maiana Redim, que são os países que não têm mar. E essa imagem, eu gosto muito dela justamente porque o que as crianças mais disseram para a gente é que elas queriam ir na praia. Então, assim, o país, os países sem mar encontrando as crianças que querem o mar. E é meio a música lá do Djavan, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Então, acho que é isso, pensar uma ética, pensar a infância numa perspectiva ética, pensar como um outro si mesmo, que tem um projeto no mundo que é comum e que é ele que pode dar sentido para todas essas elucubrações, inclusive as que eu estou falando. Aplausos. 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 Aplausos.